Fala galera, mais um vídeo aqui de quarta-feira, HM Instrumentos Muitos percussionistas sabem do que se trata, quem não conhece ainda É a queixada, acessório aí pra percussão Instrumento de efeito, pra efeitos sonoros Tem trilha de filme, trilha sonora de filme Tem músicas, muito som que você já escutou por aí Seja qualquer estilo Pode ter aí a participaçãozinha desse camaradinho aqui É um instrumento que eu já falei, mas revendo o vídeo E recebi um comentário também lá no nosso Instagram Parece que o som, quando eu fui demonstrar Eu vou deixar o vídeo lá, pra vocês verem Já tem um vídeo, eu tô repetindo, tô voltando a falar aqui da queixada Mas parece que o som ficou muito baixinho E muito curto Então eu vou mostrar que o produto, ele é Deixa eu cair Ele é profissional Ele é profissional Ele tem um som espetacular É uma queixada da Liverpool O que faz a vibrada dele aqui dentro São essas dentadas aqui Historicamente dizem que ele tem aí uma origem do Velho Oeste Que se usava Aí tem que pesquisar, eu não tô com essa informação aqui agora certinha Mas algumas coisas que já andei lendo É que veio da própria caveira dos cavalos do Velho Oeste Que aí na mandíbula eles produziam lá o som com a própria mandíbula do esqueleto lá Do esqueleto dos animais E aí produzia esse som dos dentes batendo um no outro Então olha só A queixada ela é uma reprodução dessa ideia E aí agora se usa de uma forma profissional aí pra trilha sonar de filme Como eu já falei Pra ser complemento aí de passagens de músicas De determinados trechos das músicas Vocês vão ouvir aí Eu posso até citar isso Aqui nos comentários Só ir perguntando aí pra gente Que a gente vai respondendo pra vocês Olha só Ele tem um som realmente com grande extensão E bastante volume Então no outro vídeo Esse som Eu acho que eu não sei Eu dei uma pancada muito Muito mexuruca Muito levinha E o negócio não ficou assim Tão poderoso Como é né Como tem que ser Então é isso aqui Tá vendo só Maravilha né Então ele tem realmente Essa caixinha miudinha aqui Ela fala pra caramba Então Queixada Liverpool Né Esse é um dos modelos Tem mais um modelo Que eu acho que eles continuam Fabricando também Que aí é de cores Né Essa aqui é a padrão A padrãozão deles É Toda na madeira Né Cor natural da madeira E Produz esse som aqui Maravilhoso Essa aqui é a mais profissional deles Então olha só gente É Não tem Não tem o que falar né É um som De explosão mesmo Né Eu não sei se A captação A captação Aqui pro vídeo Tá bacana Mas É Qualquer coisa É só pedir Que a gente Refaz vídeo Então foram comentários né Comentários da galera Lá no nosso Instagram O Arroba HM.RJ E E a gente falou Não Vamos repetir o vídeo Vamos mostrar Vamos demonstrar O produto que a gente comercializa né Tem ótima saída Então É Pode chegar junto Falar Trocar essa ideia com a gente E E Adquirir o seu A sua A sua Queixada né Sua queixadinha aí Pra complementar Os seus acessórios aí De percussão E fazer bonito aí Nos shows Nos ensaios Nas trilhas sonoras Da vida aí Maravilha Então é isso aí galera Muito som pra vocês Muita música Uma excelente semana E E é isso Foi mal o vídeo Da semana passada Porque Teve um atraso aí De uma hora né Geralmente Os nossos vídeos São aqui Às Dezoito e trinta Mas Tivemos aí Uns Uns Algumas Interrupções Alguns Contratempos né Melhor dizendo E aí Acabou que atrasou Atrasamos uma horinha aí Pra jogar o vídeo no ar Falou Mas hoje Tá aqui certinho Às dezoito e trinta Como de praxe E é isso É Muito som aí pra vocês Muita música Troca ideia com a gente lá É Liverpool FSA Carrons Gopi É Em breve a gente deve Tá aí Retornando com a Janine A gente tá vendo Como é que vai ser Né Pra vocês adquirirem Os cavaquinhos Da Janine Então Vamos trocando ideia Vamos trocando ideia Fala aqui com a gente Comenta Comenta aí o que você acha Da queixada Liverpool Se você conhecia Se você não conhecia Esse instrumento Comenta aí É um instrumento Né Na minha opinião Sensacional Eu gosto Gosto muito dessa sonoridade Aí Falou Então Maravilha Grande abraço pra todo mundo Segundo